Terça-feira tranquila com a maioria dos vereadores no plenário da sede do Legislativo Municipal. No pequeno expediente, críticas aos governos do município e do Estado. Na ordem do dia, grande parte dos projetos de lei e requerimentos era voltada para melhorias na infraestrutura de São Luís, incluindo praças e ruas do Centro Histórico, terminais de integração e de passageiros da cidade. A vereadora Bárbara Soeiro, por exemplo, solicitou a revitalização do Terminal do Anel Viário, um problema antigo e que incomoda a população. É a nossa história, ali está a nossa verdadeira história, como no Centro Histórico. Então, o poder público precisa ter essa atenção com a nossa história. Aprovado pelos parlamentares, o projeto de lei aguarda agora pela aprovação do prefeito de São Luís. O prefeito tem uma atenção especial, se sensibilize com a causa e mão a obra. As solicitações do dia no parlamento movimentaram a casa e chamaram a atenção dos vereadores. A situação dos terminais de integração de São Luís, todos eles, é situação muito difícil. Se você for ao aeroporto, é difícil. Se você for ao terminal da Ponta da Espera, é difícil. O terminal rodoviário de São Luís, é difícil. Se você for ao anel viário, é terrível a situação de abandono e que não tem organização.